E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a Canonave, muito bem gente, vamos trazendo aqui mais um vídeo de notícias de Bleach Brave Souls, muito bem, vamos começar com o que eu sempre começo, com os Summons, muito bem, amanhã, isso mesmo, vai começar o Summon específico do Cokuto, do quarto filme que é Darkcine. Eles até colocaram lá na live os personagens que vão ter lá junto com o Cokuto, que é o Tag Team Ishigo e a Halibel, a Halibel eu tenho ela, ela até serve bem pra Link, é, ela até dá pra usar como o personagem jogador também, mas eu testei ela um pouco, ela não é lá grande coisa não, mas dá pra ter ela e é a melhor versão do Halibel, Até agora, o Tag Team Ishigo, mesmo eu não tendo ele, ele é um personagem muito bom, que eu já vi algumas pessoas usando ele, esse tipo de coisa. Só relembrando aqui o calendário aqui dos Summons do filme, esse vai começar amanhã e vai até o dia 28, do dia 28 a 31 de maio, o Crimson Cine é do Shurem, do dia 31 ao dia 3 de junho, o Skull Club do Ishigo, E todos os personagens com 20 duels a cada 10 que você fizer, de 3 a dia 16 de junho. Eu acho que no último vídeo eu falei que os personagens do filme 1 iam voltar dia 19 de junho, mas eu errei, foi no dia 19 de maio que eles voltaram, cara, e acho que tá aí pra, eu acho, melhor dizendo, foi um erro meu, foi uma falha minha, às vezes eu me enrolo todo pra falar aqui. Foi um erro meu, foi um erro meu, foi um erro meu, eles voltaram dia 19 de maio, porque, já no dia 25 a 28 de maio, vai voltar o específico do Ishigo, que é o Darwin Counter, com o Kayen e o Tag Team Range. Ótimo link, ótimo link, Heart aí, pra personagens que são Heart aí, são SAD, um excelente link, e do dia 28 ao dia 31 de maio, é o Twilight 8 do ganho, eu vou até aqui, até aqui no Suma, só pra me certificar disso. Vamos descendo aqui, ó, vamos lá jogo, colabora comigo aí, vai travar agora não, já travou, já travou, ah, temos esse Brave Selection aqui, cadê, cadê, que começou hoje, é o do Ares, hein, que é um excelente personagem, personagem, o, vocês sabem, o Aporro também, que é um excelente personagem, Healer, de Healer Azul, e o Kanami, que também é um excelente personagem, e útil pra Guild Quest também, eu que não sei usar bem ele, e me ferro toda vez que tem uma Guild Quest que tem que usar ele, vamos descendo aqui. Aí, é exatamente isso, estamos, tem aqui o evening leaf aí da, da série, então, realmente no último vídeo, eu errei na data, peço aí desculpa pra vocês, é em maio mesmo aqui, que esses Summons que eu acabei de falar pra vocês vão voltar, como, já voltaram, né, melhor dizendo, vão voltar não, já voltaram, isso aqui tá aí, O calendário certo agora, de 25 a 28 de maio, dá o Encontro com o Lichigo, e de 28 a 31 de maio, Tualite Ochi com o Ganryu, pronto. Tudo, tudo devidamente corrigido agora. Muito bem, vamos ter um outro Brave Selection dia 27 de maio, com o Hiyori, Genryu Sai e o Isshin. A Hiyori e o Ganryu Sai e o Isshin, em todas as suas versões mais recentes, o Ganryu Sai é aquele tech lá que, todo mundo lá, tava atrás também, que é ótimo pra PVP, e esse tipo de coisa. Amanhã, vamos ter uma nova Sub-Story, os Ons and Upon a Time, em terceira ETs. Sub-Story, aquele esquema básico, a gente pode jogar a hora que a gente bem entender, a gente não precisa correr pra terminar esse evento. E esse tipo de coisa, não é um evento finito, é um evento que vai ficar aí, e você pode fazer a hora que bem entender. Dia 26 de maio, novo evento de roleta, Orihime, The Warrior of Hope, vai dar uma Orihime, 4 estrelas power pra gente. E de itens mais relevantes da roleta, books e powderes verdes, ou seja, books e powderes tech. Dia 28 de maio, nova rodada de intensificância com novos personagens. Ganryu, que vai ser novo por causa do Summon, que vai ter dia 28 mesmo. Wish Maruguin, Target Mikoga, Tessai, Seaweed e Peste, que também é novo. A rodada de 10 Obs, que a gente tá acostumado a receber toda semana. Dia 28 de maio, vai voltar o Enriched Droplet Zone, que agora sim, eu tava aguardando por esse evento aí, pra eu deixar meu Target Team Shoei aí no nível 200, e deixar alguns outros personagens aí no nível 200 também. Muito bem, muito bem, temos outras notícias que aconteceram durante a semana, e que são de certa forma relevantes. Uma é a comemoração de 32 milhões de downloads do jogo. O jogo chegou a essa marca, até demorou pra chegar a 32 milhões de downloads. Os eventos são básicos de sempre que o jogo chega a essa marca. A gente recebe um monte de presentes aí na nossa Gift Box, a gente também recebe uns Ruka Special Trainer e com Mega Bonanza. É isso que tem aí de eventos aí, pra essa rodada aí de 32 milhões de downloads. Quando chegar a 40 milhões aí, o jogo vai inventar alguma coisa aí a mais pra comemorar essa marca aí. Temos também uma Quest, também que abriu nessa semana aí, um outro evento de roleta que eu nem comecei direito ainda, eu mal joguei esse evento ainda, mas vamos aqui mostrar pra vocês. É esse aqui. Seireitei Alternate Tales Miss Adventures. Vocês estão vendo que eu só completei o capítulo 1, eu vou jogar isso aqui direito hoje. De dar um... Rurionkujaku 4 estrelas pra gente. Isso. Vamos ver aqui os itens mais relevantes. Descendo, descendo, tá, Brave, Summon Tickets, Rogue Oko, vamos descendo aqui, tá, 4-5 Summon Tickets e Brave Souls Tickets, tá, esses são os itens mais relevantes da rolê, tá certo, tá certo. Muito bem, temos notícia pra essa semana, é só isso mesmo, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, vou mostrar a minha Unohana, quem tá lá no Discord já sabe o que aconteceu, não é? Agora é vocês que não estão assistindo esse vídeo e vão saber o que aconteceu, vamos aqui clicar na minha Unohana, rapaz, que eu consegui uma coisa que eu tava querendo há muito, muito tempo. Vamos aqui em Augment, olha aqui, Gold Sharp, rapaz, eu consegui esse Gold Sharp pra ela finalmente, cara, agora ela tá mais roubada impossível, Eu tirei aquele Pump Plus Dispensa que tava tirando o Focus dela e por consequência ela não tava dando crítico, conseguir esse Gold Sharp aí foi a melhor coisa, porque agora ela sim tá batendo muito agora, tá batendo muito mesmo. Ela tá quase do jeito que eu quero, e como vocês tão vendo, ó, já deixei com ataque 30%, ó, já é um Gold Sharp com efeito pra ninguém colocar de frente desse negócio aqui. Só falta agora eu conseguir link pra cá e link pra cá de Damage Tekken pra eu trabalhar nesses outros dois links lotes dela, que aí eu acredito que eu vou poder substituir essa... Sorry, Capitãs Robe, melhor dizendo, aqui por um Hollow Bite, que um Hollow Bite já tá prontinho, também já tá com o efeito que eu quero. Só esse Chape aqui que tá com ataque mais 20%, vou ver se eu consigo colocar ele mais 30%. Mas a minha Onorana agora tá decente, meus queridos, agora tá muito decente com os acessórios, com o link e tudo mais, ela tá muito decente agora, agora sim, ela ficou uma Onorana boa, agora sim, agora sim. É uma Onorana aí pra ninguém botar defeito, meus queridos. E essa é uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês. Agora, a outra em relação ao vídeo que eu postei na segunda-feira. Eu perguntei lá pra vocês num comentário se a qualidade do vídeo estava boa. Por que é que eu perguntei isso? Eu ainda não resolvi aquele probleminha que eu tinha falado pra vocês com o meu programa de gravação, o Loilo. O que é esse problema? Pra vocês entenderem muito bem. O Loilo, ele tem a capacidade de gravar vídeos em DirectX. O que significa DirectX? Ele vai justamente no programa e grava do programa sem gravar a tela no monitor e esse tipo de coisa. Ele saiu desse modo DirectX e não sei por que agora tá no modo Window. O que significa o modo Window? O Window, ele não grava exclusivamente o jogo como vocês estão vendo. Ele grava outras coisas da tela. Por exemplo, ele grava a barra de diminuir, aumentar, a barra de fechar, do programa mesmo, esse tipo de coisa. Foi esse o problema que eu falei pra vocês que eu ainda estou tendo. Por que é que vocês então não viram isso? Essa barra que eu falei pra vocês que tá gravando esse modo Window do Loilo no vídeo de segunda-feira? Porque eu editei o vídeo, claro. Eu editei pra não aparecer essa barra aí pra vocês, pra ficar por exclusivamente a tela do jogo. Essa não era a única coisa que me preocupava. Eu queria ver se a qualidade gravando de um outro jeito, que não era o jeito que eu gravava normalmente, que era o DirectX agora gravando no modo Window, iria cair. Por isso que eu perguntei pra vocês se a qualidade do vídeo estava boa. Vocês disseram que a qualidade estava boa. Então agora eu acredito que eu possa voltar a gravar tanto esse vídeo aí de exibição de personagens e outras coisas. Então agora eu estou pensando em voltar com aquele projeto que eu falei do vídeo especial de mil inscritos do canal. É justamente por esse objetivo que eu perguntei aquilo no vídeo de segunda-feira. Já tá mais que na hora de eu começar esse negócio aí. Então eu vou gravar desse jeito mesmo, que é o único jeito que eu estou conseguindo gravar com o programa Loylo. Vai ser no modo Window mesmo. Então pode ser que se vocês estiverem conversando comigo no Discord nesse momento aí, apareçam as mensagens que aparecem do Discord no vídeo. Porque essa comunicação que eu vou fazer com vocês vai ser tudo por Discord. Eu vou deixar o Discord ligado e eu vou usar o Discord no meu computador. Não vou usar no meu celular, porque eu uso o meu celular pra gravar a minha voz. Eu confio mais gravando a minha voz com o meu celular do que usando propriamente os programas aqui de computador pra eu conseguir editar o áudio sem maiores problemas. Então pode ser que esse tipo de mensagem apareça. Mas como eu já consegui alguma coisa, então tá na hora de retomar esse vídeo aí especial de mil inscritos. Já expliquei pra vocês como é que vai funcionar todo o processo. Só tô aqui relembrando a vocês que eu estou repensando agora de novo em voltar com isso, já que eu fiquei meses parados tentando resolver isso e não consegui. E agora eu vou tentar do jeito que der mesmo. Muito bem, toda a comunicação desse processo vai se dar no Discord. E eu acredito que semana que vem eu devo estar começando a pensar nisso aí, devo fazer minha primeira tentativa. Não sei se eu vou conseguir gravar o modo co-op, mas é isso aí, justamente isso que eu vou tentar nesse dia. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bem, se vocês quiserem mais informações sobre esse vídeo especial de mil inscritos, vou deixar aí na descrição pra vocês se relembrarem desse vídeo aí. Que eu vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu já tinha falado para vocês. Tá legal, gente? Muito bem. Esse vídeo tá terminando por aqui. Até breve.